É uma alegria poder coordenar um evento dessa grandiosidade, como é o encontro dos Gideões Missionários da Última Hora. Todas as nossas equipes estão trabalhando e trabalhando muito, Gideões em parceria com a Prefeitura. Nós procuramos fazer o melhor para receber os irmãos de todo o Brasil e do exterior. Você é o nosso convidado especial. Se não veio a Camboriú, venha. Aqui é capital catarinense de missões, aqui é berço de missões, aqui nós enviamos missionários para os cinco continentes. Que maravilha, Deus abençoe pela sua participação. Estamos felizes com a sua participação aqui do Portal Gospel TV. Nós agradecemos o Portal Gospel TV porque tem sido um grande parceiro. Esse canal tem levado a imagem dos Gideões, a imagem dos missionários, o trabalho de concertização missionária. E o Gideões precisa de parceria como essa. Nós vivemos da mídia, porque ao apresentar o trabalho as pessoas são conscientizadas. Ao serem conscientizadas, passam a ajudar, passam a investir na vida do missionário, a dar recurso para ele fazer o trabalho. Seja qual for a nação, o local, o projeto, não importa. Tudo está sendo feito, tudo está sendo envolvido com a obra missionária. E quem ganha é o reino de Deus. Maravilha, Deus abençoe. Eu sou Isaac SL, diretamente para o Portal Gospel TV. Maravilha, Deus abençoe. Maravilha, Deus abençoe. Oferecimento Portal Gospel TV. O povo de Deus se liga aqui.